Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Era uma vez um conto que emocionou o Brasil A história de uma família todo mundo viu E o bebezinho com o tempo foi crescendo Com a educação do pai sempre amadurecendo Mas ele teve que crescer e se adaptar Não tinha uma mãe do lado pra dele cuidar Só o pai que sempre foi um homem guerreiro Tinha que trabalhar então nem sempre tinha tempo Obscuridades maltrataram sua mente Começou a ser mais racional e consciente Certo dia uma notícia não muito legal Seu pai tava internado, nada bem, muito mal